Fala galera do Nargly Club, beleza? Jôbert Maia com mais uma review pra vocês E hoje de dois produtos, um que talvez seja bem conhecido por vocês aí Que é o Atomic V2 E segundo o Raze Bananarama, beleza? E o setup de hoje? Tô usando um vaso Zouk Mas tem Genius Ruka Origem Pintura Hidrográfico Prato também Genius Ruka Mucabó Islâmico O Atomic com dois Articoco e meio E uma brasupinha Então vamos falar primeiro do Atomic Como vocês estão vendo, é um controlador de alumínio, tá gente? Mas vamos por partes dele Ele tem uma altura aqui bem interessante, tá? Que chega aí em torno de dois centímetros, tá? E o tamanho dele se adapta a vários tipos de rochas Se encaixa a vários tipos de rochas Tô usando aqui no caso o Mucabó Mas ele se adapta perfeitamente também aos Sansaris da Calou E embaixo dele, como vocês vão estar vendo Ao contrário dos outros controladores Em vez dele ter aqueles cortes Ele tem vários furinhos que se assemelham muito ao papel alumínio, tá? E tem aquela parte um pouquinho mais alta ali Que fica em contato com o fumo Aquela partezinha redonda ali, certo? E dentro, como vocês vão estar vendo aí É um ponto que eu achei bem interessante Ele tem filetes Que seriam umas espécies de alguns tunelzinhos Que seriam pra passagem de ar, tá? Que evita apagar o carvão Então, é dificilmente você ver apagando o carvão alguma coisa Ele faz algumas vezes aquelas crostinhas um pouco pequenas assim debaixo do carvão Mas nada que tenha problema É aquelas crostinhas bem fininhas Porque a circulação de ar dentro, perfeita E o pegadorzinho aí que vocês vão estar vendo é de silicone, tá? Ele tem uma altura aí de um centímetro aproximado E é bem grosso ali A parte que você segura aqui É de um centímetro e meio aproximado E ele não esquenta Você pode pegar aqui Que não vai ter problema nenhum de queimar a tua mão nem nada Ao contrário dos outros controladores aí No caso, o calúdico foi o primeiro que saiu Ele tem um bom espaço interno ali Você consegue colocar uma boa quantidade de carvão Sem precisar ficar macetando nem nada Eu tô usando dois e meio aqui Mas no decorrer da sessão Eu tenho mais metade aqui Que pode colocar ali e fica tranquilo Ele esquenta rápido, na minha opinião Não precisa ficar colocando em cima de fogareiro nem nada Mas se você quiser colocar ele a pimenta tranquilamente Não vai derreter nem nada Mas eu não acho uma ideia interessante assim De você fazer antes de você fumar Porque acaba torrando muito mais rápido teu fundo Acredito que um dos pontos negativos dele Que me incomodou um pouco Foi que algumas vezes Quando a borracha esquenta muito Se você usando várias vezes Algumas vezes escapou Mas só há poucas vezes, tá? Acredito por eu ter removido várias vezes Não tem a necessidade de você ficar removendo e tal Porque ela vem bem colada ali Já direto de fábrica E ele vem espelhado de fábrica Já tem um acabamento bem bonito, tá? É um controlador bem legal E a tampinha, ao contrário da versão 1 do Atomic Ela é móvel, tá? Então você pode mexer E aqui ela não faz aquele movimento todo aqui No pegador É só o suficiente pra você abrir e fechar ele, tá? E não menos importante Hoje do Hazy Bananarama, tá? Que é um fundo que eu me surpreendi bastante, tá? É rico que seria o Bananarama Uma molhinha de canela com banana Ou só pode se dizer assim Cupcake De banana com canela E o cheiro? O cheiro que você sente muito, muito mesmo É banana com um toquezinho Assim fraco de canela Não tão forte É uma canela bem suave Não é aquela canela que arde assim no nariz Na hora que você tá cheirando Mas é um cheiro excelente A combinação dos dois Assim acho que se destaca bem Você consegue ter uma percepção dos dois aí, tá? E o corte de fumo Como vocês não estão vendo aí Ele seria Médio pra grande E tá pouquíssimos galhos É bem raro de você achar galho ali no meio E o preparo eu fiz bem soltinho Não coloquei muito fumo E fica tranquilo E vamos ao gosto Bom O gosto se assemina muito O cheiro, muito mesmo Você consegue sentir bem o gosto de banana Mas tem esse toque da massa Assim do bolinho mesmo Você consegue sentir os dois E no fundinho O toquezinho de canela Mas não aquela canela forte Aquela que Na mardida na garganta É bem suave Eu acho que é uma mistura Bem legal Bem interessante De todos os race Que eu gravei pra vocês Esse foi o que eu mais gostei Tanto que Foi o último hot agora Mas é excelente Um gosto Sensacional Que fumaça da race Como você tá ouvindo Uma quantidade Uma quantidade excelente Você fornecendo a quantidade certa De calor Tem uma boa resistência ao calor Você pode colocar 2,5 até 3 carvões Que ele aguenta tranquilo Eu uso o hexagonal Então Não tem problema nenhum Mas é isso aí Mas é isso aí galera Mais um fun Que eu recomendo muito Pra vocês Excelente Esse com certeza Se tivesse Acesso fácil Que eu compraria De quilo Porque é muito gostoso Recomendo Qualquer pessoa Provar E o controlador Atomic Que é um controlador Excelente Também gosto Bastante dos aí Como vocês já viram Eu usei em outras reviews Aí E pra mim é excelente Não tenho o que reclamar Exceto o ponto Da borrachinha Algumas vezes cair Mas Eu na maioria das vezes Eu uso As vezes sem a tampinha Gosto de usar com o abafador Usando só a base dele também Daí tem a opção De você colocar Até mais carvões Dependendo do fundo Que você usar E fica tranquilo E acredito que seja Um dos contras Assim pra grande maioria Que o Atomic Ele só tem Na cor verde Esse pegadorzinho E pra aqueles Que são um pouco Mais perfeccionistas Pra montar o setup Gosto de ter tudo combinando Pelo que eu falei Que o Atomic Vai ter outras opções De cores Do pegadorzinho Então vamos aguardar Beleza? Então é isso aí galera Ambos os produtos Recomendadíssimos O Rez e Bananarama E o controlador Atomic Beleza? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E é isso aí Até uma próxima review Abraço Até mais